A mina boa me chamou pra fazer o tchá 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 Eu logo aceitei pra fazer o tchú 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 Essa nega é muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com a manha Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Já bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com a manha É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É desse jeito que o velhinho vai te ensinar É tchú tchú tchú, é tchá tchá tchú tchú É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é desse jeito que o velhinho vai te pegar A nega boa me chamou pra fazer o tchá 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 Eu logo aceitei pra fazer o tchú 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 Essa nega é muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com a manha Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Tá bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com a manha É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É desse jeito que o velhinho vai te ensinar É tchú tchú tchú, vai! A nega boa me chamou pra fazer o tchá 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 Eu logo aceitei pra fazer o tchú 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 Essa nega muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com manhã Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Tá bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha Hoje vou fazer com ela o que papai vai 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 É tchú 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 É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é desse jeito que o band vai te ensinar É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É tchú tchú tchú, é tchá 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 É desse jeito que o band vai te ensinar É du-du-du-du-du, tazazá Do-du-du-du, tazazá É du-du-du, tazazá É desse jeito que o band vai te pecar Xa mega menino Transcrição e Legendas Pedro Negri